Se você tentou cadastrar sua chave Pix pelo aplicativo Bradesco e não conseguiu, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como cadastrar sua chave Pix pelo site do Bradesco usando o celular, parceiro, beleza? Porém, vou lhe pedir três favores, não adiante o vídeo. Tenha um celular em mão, um extra no caso, pessoal, para usar aqui a leitura do código QR e papel e caneta para anotar o código, valeu? Vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos abrir aqui o nosso Google e digitar bradesco.com. Pronto, digitou, dá um OK. Você percebe que na parte superior esquerda tem a mensagem ali, para acessar sua conta, usa o aplicativo. Não queremos aplicativos. Vamos clicar na parte superior direita e nos três pontinhos vamos para computador. Marcamos essa caixinha. Pronto, depois de ter marcado a caixinha, pessoal, vamos aqui dar um zoom, porque aqui o negócio está bravo, beleza? Aqui em cima temos a agência, a conta e o dígito. Onde é que fica essa agência, a conta e o dígito? Você deve saber, porém, vou mostrar só para quem não saiba, né? A agência fica aqui na parte inicial do seu aplicativo bradesco. Agência, conta e dígito. Porém, tem também no seu cartão de crédito, se você tiver. Digitamos aqui a sua agência, a sua conta, sem dígito aqui. O dígito está nessa bolinha do lado e vamos dar um OK, beleza? Depois de dar um OK, vamos tirar aqui o zoom, pessoal, porque ficou uma propaganda aqui embaixo. Vamos marcar o x aqui para ele ir embora. Foi. Pronto, agora presta atenção aqui que isso é importante, viu? Você vai dar zoom aqui, ó, e ele vai estar pedindo. Digite o código informado na chave de segurança, não sei o que lá, do bradesco. Onde é que você vai achar esse código? Você vai estar entrando no seu aplicativo bradesco, sem fazer login, vai clicar aqui na parte inferior esquerda, onde tem um cadeadinho, chave de segurança. Pronto, aqui você vai colocar o seu digital ou a senha PIN que você tenha. Caso queira mudar, eu tenho um vídeo de alterar essa chave PIN aqui, beleza? São só quatro números e apertou OK e foi. Agora gerou um código aqui, eu vou anotar para não esquecer que eu sou ruim de cabeça. Depois de ter anotado na mente ou no papel, você vai aqui e digitar aqui embaixo, ó. Pronto, depois de digitado, vamos aqui avançar para a senha. Em avançado para a senha, pessoal, vamos digitar aqui a nossa senha de quatro dígitos para fazer login no nosso aplicativo. Depois de digitado, só clicar em acessar. Pronto, já estamos dentro do site pelo celular, vamos aqui na parte superior esquerda. Deixa eu dar um zoom para que vocês enxerguem. Na parte superior esquerda, temos três tracinhos. Clicamos ali e vamos aqui, pessoal, ó. PIX, abaixo de pagamentos tem PIX. Pronto, clicou em PIX, vamos aqui na parte esquerda, né, na lateral esquerda, em Minhas Chaves. Clicamos em Minhas Chaves e vai abrir aqui, ó, Minhas Chaves. Aí você vai clicar aqui, ó, Cadastrar Chave. Calma aí que não é assim fácil, para você não sair achando que já sabe fazer. É muito importante aqui esse final e é um pouquinho complicado, beleza? E aqui tem a pergunta, ó, qual chave você quer cadastrar? Eu vou cadastrar o meu CPF e eu clico no CPF. Aí você tem o celular, o seu e-mail, chave aleatória, eu vou clicar no CPF, beleza? Clico em Continuar e aqui ele está me perguntando, escolha qual a conta que você vai vincular a sua chave. A minha conta corrente. Pronto, depois de termos feito isso aqui, você vai ver aqui algumas informações e você vai clicar em Termos de Uso. Li e Aceito. Ele vai abrir uma nova aba, você vai ler, como você está lendo aí, né? Você não leu foi nada. E clica em Concordar. Depois de Concordar, é só você apertar aqui, ó, pessoal. Joga um pouquinho para cima, vai, ó. Confirmar. Aqui ele está pedindo, ó, Insira a Validação Digital. Você vai fazer o que para inserir essa Validação Digital? Primeiro você vai segurar o dedo em cima desse código QR e vai compartilhar ele no WhatsApp para alguém. Porque você tem que compartilhar para que você faça a leitura desse código QR, né? Aí eu vou compartilhar com a minha mulher. Você vê que eu já tenho já um aqui, já que eu mandei para ela. Já fiz o teste. Pronto, lá no celular, ao lado que eu já tenho aqui, já vou abrir a imagem, vou deixar já aberta. Vamos voltar aqui. Vamos entrar no nosso aplicativo Bradesco. Vou botar do início para que você não se perca. Entrei no meu aplicativo Bradesco, vou clicar aqui embaixo na chave de segurança novamente. Clicando aqui, novamente, você coloca a sua senha ou a sua digital. Pronto. Aqui, pessoal, é o seguinte. Vai aparecer aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, Validação Digital. É aqui que você vai apertar. Clica nesse X para fechar e vamos fazer a leitura desse QR Code. Pronto, ele me gerou um código aqui de oito dígitos. E o que é que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para lá. Fecha o WhatsApp. Vamos voltar aqui e vamos digitar aqui em cima, pessoal, ó, o dígito que acabamos de copiar. Depois de ter feito isso, vamos tirar o zoom aqui novamente e apertar em Continuar. Se é Continuar ou Concluir, eu não estou enxergando direito, pessoal. Estou ficando meio ceguinho. Pronto, pessoal. Agora temos aqui a nossa chave Pix feita pelo celular usando o site do Bradesco. Se gostou, eu te ajudei. Deixa aquele like para fortalecer o canal DPC Tutoriais. Valeu?